Música Considerada pelo México como patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira é uma arte que aproxima as histórias do Brasil e da África. Nascida no Brasil em meio à escravidão, a capoeira não apenas cresceu no continente africano, como se propagou pelo mundo. A décima edição dos Jogos Mundiais de Arte e Capoeira, que aconteceu em agosto, foi realizada na região do Cais do Valongo, ponto de partida para conhecer a herança africana no Rio de Janeiro. Neste cais desembarcaram mais de 500 mil africanos escravizados apenas durante o século XIX. A manifestação afro-brasileira, que hoje está no mundo, e acontecendo aqui no Cais do Valongo justamente, é um encontro inédito. Os africanos chegaram aqui escravizados. Hoje, eles estão sendo convidados para demonstrar sua cultura e encontrar com a cultura afro-brasileira. Encontrar com o samba, com a capoeira, com o jongo, com o maculelê. Então é uma coisa inédita. Esses anos todos, nunca aconteceu uma coisa como essa. O africano chega aqui como convidado com outro discurso, em outra situação. Na verdade, eu já conhecia aqui o Cais. É a primeira vez que eu piso, na verdade, mas o contexto histórico já conhecia. Tanto apesar que emocionei-me várias vezes, senti a energia, a presença. Então, isso é bastante importante no contexto histórico para os africanos e para os afrodescendentes também. E isso fazendo parte da história, eu acho que existem nas Américas muito mais lugares com esse contexto histórico. Mas o Brasil mais com a ligação com Angola, né? E, na verdade, escrever isso tem que ser emocionalmente, começando pela emoção, né? Saber que os meus ancestrados, os meus antepassados chegaram por aqui, andaram nessas ruas. Isso, para mim, também chega a ser maravilhoso, né? A cultura afro-brasileira, ela é ímpar. Então, os avós da capoeira são africanos, mas a capoeira nasceu no Brasil. Eu costumo dizer, engravidou-lhe um navio negreiro e veio nascer em terra brasileira. Sem médico e sem parteira, assim nasceu a capoeira. A gente não consegue classificar se a capoeira é luta, se é dança, se é jogo. Enfim, a capoeira reúne tudo isso, né? Isso é uma herança africana nossa. Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, a capoeira, ela vem nascer, ela surge aqui no Brasil, né? Trazida pelos africanos, né? Eles não trouxeram a capoeira. Eles trouxeram os elementos que fizeram com que a capoeira nascesse. Assim como algumas religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, né? A capoeira, ela é afro-brasileira. Ou seja, é uma mistura de muitas lutas, danças, rituais africanos que só deu origem aqui no Brasil. A camisa costuma dizer que a capoeira é o que o momento determina. Ela teve que ser luta na época da escravizão, não é? Mas no momento de folga dos escravos, eles cantavam, eles dançavam. Então a capoeira realmente é o que o momento determina. Tem momentos que eu tenho que ser um lutador, tem momentos que eu tenho que ser um poeta, tem momentos que eu tenho que ser um artista, enfim, tudo isso, essa cultura, a gente adquire com a prática da capoeira. No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil esteve presente no encontro para destacar o papel da capoeira na cultura e como instrumento de paz. Depois do lançamento que aconteceu em Brasília, a gente está agora lançando a primeira atividade específica da década internacional de afrodescendentes. E é muito legal que seja a capoeira o primeiro grande, a primeira grande questão, o primeiro grande evento seja sobre capoeira. Por quê? Porque a capoeira, ela é não só uma expressão reconhecida pela Unesco, como uma expressão e uma arte, e tendo uma história muito rica, como é também uma metodologia que o Fundo das Nações Unidas para a Infância usa em países africanos, incluindo a República Centro-Africana, para resgatar crianças e soldados. Então a capoeira, entre outros usos, a capoeira é um instrumento de paz.